O crocodilo faz um ataque certeiro e captura o gnu. É nesse simples fato de ir beber na beira de um rio que muitos animais perdem a vida na savana. O gnu luta incansavelmente contra o crocodilo. É incrível. Quando capturado, um gnu tentará ao máximo escapar do seu predador, como já vimos em outros avistamentos. Apesar de sua aparência lenta, o crocodilo é o principal predador em seu ambiente. E de várias vezes foram observados atacando e matando até o barulho. O gnu não sobreviveu aos ataques.